Boa, né? Fala uma coisa pra mim, você quer mais? Não? Não? Então tá bom, então valeu, muito obrigado, tá? Perguntei pra você, você quer mais? Você falou não, não quer, eu como. Pô, faz favor, a gerente não tá... A gerente saiu, eu tô tomando conta agora. Não, você falou que não queria, menina. Você é folgadinha, né menina? Que coisa, né meu? Olha, tem bolinho de carne, coxinha, esfirra, o que você prefere? Bolinho de carne. Bolinho de carne? Tá bom o bolinho de carne, hein meu? É. Acabei de comer um aqui, rapaz, eu adoro bolinho de carne. Verdade. Você podia pagar pra mim, que eu tenho que fechar o caixa lá, que vai entrar meu irmão no meu lugar agora aqui? Beleza, dezão, é isso aí, tá meu amigo? Certinho. Muito bom? Beleza. Você quer mais? Não, não. Não, não? Então dá licença. Muito obrigado, tá? Você tá ficando louco? Hã? Mas você vai comer meu salgado, você tá roscando? Mas você falou que não queria, rapaz. Calma pra mim então. Tá tirando e tizão. Tá roscando, rapaz. Calma, calma. Se você entra aqui, se você entra aqui, chama a polícia. Se você entra aqui... Espera um pouquinho. Vai. Então espera lá. Pode esperar lá. Vai lá, me espera lá pra você ver. A hora da tarde dá uma fome. Mais uma, mais uma. E a vontade de comer lancha, né? Essa hora é a hora de lancha, né? Engorda. Mas tá bom, tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Você quer mais? Não, não, obrigado. Não? Tá bom então, valeu. Não, você tá louco? O quê? O salgado eu tô comendo ainda, o senhor tá louco? Não, eu perguntei se você queria mais, o que você falou? Mas isso não vem ao caso. Dá pra me devolver outro salgado? Não, outro não. Ah, você não pagou, né? Você não pagou ainda. Não, eu vou te dar outro, eu vou te dar outro. Pode dar o dinheiro que eu vou te dar outro. Pode dar o dinheiro. Desculpa, eu errei. Mas você só vai cobrar um? Só vou cobrar um, claro. Pode dar o dinheiro aí. Pode dar o dinheiro. Pode dar o dinheiro. Deixa eu trocar aqui. Freguesa aqui é quem manda, olha aí, tá bom? Prontinho, tá? Prontinho. Muito obrigado, hein. Passaram bem, tá? Até a próxima. Salgado. Qual salgado? Agora, olha agora, olha agora. Não vou devolver. Tá bom? Você vai fazer o quê? Você vai me bater? Você vai me pegar? Não, eu vou fazer pior, se eu duvida. Vai fazer o quê? Isso. Isso o quê? Isso o quê? O que você vai fazer? Eu quero o meu salgado, por favor. O que você fez do salgado? Vai pagar mais cinco, dá mais cinco aí. Não vou pagar. Não vou pagar, tá bom? Chamar a polícia do senhor nesse momento. Que? Polícia por quê?